Talvez a terceira vai ter um chutão na sua coxa, então você abaixa a sua coxa. A primeira já é de um jeito, já é de um jeito, já é de um jeito por aqui, ó, que fica arco pra vocês, entendeu? Parece isso aqui, ó. Olha! Contra a outra coisa. Deixão dois, tá? Vai ser até cinco e aí troca. Vambora, divertiu.